O Harry Styles é um dos casos raros de quem conseguiu, com sucesso, fazer a transição de integrante de boyband para um respeitado artista solo. Só isso já é motivo suficiente para a gente respeitar o menino, e é menino que a gente literalmente viu crescer. Se você ainda associa o Harry Styles com o boybandeiro, é porque você ainda não se ligou na finalinha que o separa do ídolo Tim, do baita artista que ele é na atualidade. Vem que eu te mostro os sinais do tempo no Popbox TNT Harry Styles. A primeira vez que a gente bateu o olho no Harry Styles, ele era um adolescente inglês de 16 anos de Holmes Chapel, fazendo frila numa padaria para ganhar 6 libras por hora, e que sonhava em ser cantor. Na época, o Harry tinha uma banda com os brothers do colégio, chamada White Eskimo, que tinha até ganhado um prêmio de 100 libras na batalha de bandas do colégio. Com esse currículo, ele se inscreveu no X Factor da Inglaterra, passando na primeira fase, depois sendo eliminado, mas foi resgatado para a repescagem, para se juntar em um grupo com outros esperançosos participantes do X Factor, que você conhece muito bem. Liam Payne, Niall Horan, Zayn Malek, Louis Tomlinson, e o grupo foi batizado pelo próprio Harry, One Direction, o que segundo ele não quer dizer absolutamente nada, era só um nome que soava legal. Bem, o resto é história. História que durou 5 anos, 5 álbuns de estúdio, 1 EP, 10 singles de sucesso, 14 videoclipes, 4 turnês mundiais, e que só entrou em ato em 2015, durante a turnê On The Road Again, quando o Zayn Malek anunciou que estava saindo do grupo por causa de estresse. Com isso, os membros do One Direction pegaram a direção da carreira solo, todos lançando projetos que lembravam, de alguma forma, o som do One Direction. Até que em 2017, finalmente, chegou a vez do Harry Styles lançar o seu álbum solo. E menina, corre aqui que Harry Styles está diferente, viu? Harry Styles, o álbum, foi lançado com o single Sign of the Times, que basicamente é uma balada no piano que dura quase 6 minutos, bem diferente das baladinhas pops do One Direction, e muito mais próximo do hino de um roqueiro do começo dos anos 70. Aliás, a estética rock anos 70 foi adotada pelo Harry, o que rendeu a ele até um convite para ser garoto propaganda da Gucci, numa coleção que tinha essa referência em 2018. E os roqueiros dos anos 70, eles acabaram adotando o Harry. A Stevie Nicks, que é a lendária e ícone vocalista e compositora do Fleetwood Mac, quando conheceu o Harry Styles, achou que ele era quase que o filho dela com o Mick Fleetwood, que é seu ex-namorado e companheiro de banda. Ela chegou a afirmar em uma entrevista a Rolling Stone que ele era o filho que ela nunca teve. O seu primeiro álbum solo ainda rendeu mais dois singles, Two Ghosts, sobre um relacionamento acabado, e Kiwi, sobre uma rapidinha de uma noite só. Harry Styles, o álbum recebeu maioria de críticas positivas, foi descrito pela Variety como um coquetel de piscodelia, Britpop e baladas. E foi o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Canadá. Além de ter sido o nono álbum mais vendido de 2017, com um milhão de cópias vendidas, e rendeu uma turnê mundial, a Harry Styles Live on Tour, que tinha no set list, além de músicas do primeiro álbum solo, algumas do One Direction, sim. Um cover do Fleetwood Mac, que fez uma multidão de fãs millennials, conhecerem e cantarem um hit dos anos 70 inteirinho, como aconteceu aqui no Brasil, no show do Rio de Janeiro. No mesmo ano, o Harry ainda debutou como ator no filme Dunkirk, do premiadíssimo diretor Christopher Nolan, e foi elogiado por ele, pelo elenco e pela crítica. Esse elogio todo, acarretou até um convite da Disney, para que ele estrelasse a versão live action, de A Pequena Sereia, no papel do Príncipe Eric. O papo entre o Harry Styles e a Disney, estava seríssimo, tudo indicava que ia rolar mesmo. Mas assim como seu xará, Príncipe Harry, o nosso Harry aqui desencanou de ser príncipe, disse nananina não para a Disney, para focar nos últimos toques, em seu segundo álbum solo, Fine Line. Fine Line, segundo o Harry Styles, é um álbum sobre fazer sexo, e se sentir triste. E o processo de composição do álbum, contou com uma ajudinha do terapeuta. Harry Styles contou que sempre achou, que não precisava de terapia, como todo bom em inglês, que é um povo conhecidíssimo, em esconder os sentimentos, mas não, não na Califórnia, meu amor. Porque lá parece que geral faz terapia, e como ele começou a colar, bastante na Califórnia, para gravar o álbum, ele pensou, tá aí, deixa eu ver qual é dessa de terapia, e menina, amor. E não foi só a terapia, que deu uma ajudinha, em Fine Line não, hein. Piscotrópicos, também tiveram uma mãozinha, nas composições. Segundo o próprio, o Harry Styles confessou, em uma entrevista para a revista Rolling Stone, ele chegou a usar uns cogumelos, nas gravações do álbum. Terapia, cogumelos, meditação transcendental, e coração partido, são os ingredientes de Fine Line. A meditação transcendental, aconteceu depois que o Harry Styles, começou a frequentar o Instituto David Lynch, que aliás, temos aqui, esse instituto, em São Paulo, para os stylers, que quiserem experimentar. E o coração partido, aconteceu depois que o Harry, terminou com a modelo francesa, Camille Rowe. Bem, bem, coração partido, ninguém gosta de experimentar, mas talvez, o Harry Styles tenha gostado. Enquanto o Harry, estava sofrendo, com o término, do namoro com a Camille Rowe, o seu grande amigo, e colaborador, Tom Hull, chegou no estúdio, um dia, e lhe citou uma frase, de Iggy Pop, que diz o seguinte, só namore gente, que vai foder com a sua vida, porque é daí, que as músicas boas nascem. Fine Line, é cheio de músicas boas, ou seja, cheio de referências, a Camille Rowe. Em três músicas, o Harry explicitamente, processa o fim, desse relacionamento. Cherry, Falling, e To Be So Lonely. Cherry começa, e termina, com a voz da Camille, e uma gravação, de recado de chamada, falando, cuckoo, que é tipo, oiê, em francês. Fora a letra, que basicamente, é o Harry admitindo, ciúmes do novo boy da Camille, e explicitamente na frase, ele te leva pra dar rolê, na galeria dos pais dele? Bem, é que depois que os dois terminaram, a Camille começou a namorar, o Théoni Arcos, que é um galerista, cujo pai, herdou a maior coleção, privada de arte do mundo. Falling é sobre o Harry admitir, que ele cagou com a relação, e que ele não sabe mais, quem que ele virou, né? What if I'm down, what if I'm out, what if I'm someone, you won't talk about, I'm falling again, I'm falling again. Já To Be So Lonely, é como o próprio título diz, sobre se sentir, tão sozinho, após o fim do namoro. Fine Line já lançou três singles, Lights Up, que estreou na terceira posição, da parada inglesa, Water Mellow Sugar, que estreou na décima sétima posição, e Adore You, que estreou na sétima posição, na Inglaterra. O clipe de Lights Up, causou uma certa controvérsia, se é que controvérsias assim, ainda são causadas, por esse tipo de coisa, ao mostrar o Harry se esfregando, em mulheres e homens. O que nos leva a pergunta, que existe desde os tempos de Larry, que é quando os fãs de One Direction, achavam que rolava alguma coisa, entre o Louis e o Harry. Seria Harry Styles, bissexual? Harry disse recentemente, que não sente a necessidade, de colocar um rótulo em sua sexualidade, ou se identificar, com uma orientação sexual específica, e que a sua estética, não é ambígua sexualmente, de propósito, e que ele se veste, ou age dessa forma, não para parecer gay ou bi, mas porque ele acha legal. Aliás, o Harry sempre apoiou a causa gay, carregando a bandeira LGBTQI, desde a sua primeira turnê solo. E não é só a causa gay, que ele apoia não. Na guitarra que ele usou no Harry Styles Live On Tour, ele tinha um adesivo contra armas, e um escrito, vidas negras importam. Falando em turnê, em 2020, o Harry Styles já anunciou uma turnê mundial, a Love On Tour, que inclusive vem para o Brasil em outubro. Mas, se você é fã das antigas, já deve ter se perguntado, quanto a uma possível reunião do One Direction. Ainda mais, depois que no começo de 2020, o site da banda foi reativado. Bem, o Harry Styles super toparia, por que não? Ele já disse que nunca diria nunca para uma reunião do One Direction, que basicamente quer dizer que ele topa, né? Mas que para isso acontecer, todos teriam que estar na mesma vibe de fazer isso. Mas até isso acontecer, ele está de boa fazendo música, experimentando novas direções. E a gente vai estar sempre acompanhando a direção que for que o Harry Styles tomar. E vocês, acompanhem a gente, assinando o canal de YouTube da TNT Brasil, para receber sempre mais Popbox TNT. Beijo e até a próxima.